Fala galera! Beleza? Johnson aqui com mais um vídeo canal rapaziada de hoje trazendo para vocês mais um vídeo brabo meu garoto Então deixa o likezão aí, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sinão e bora para o vídeo Lembrando que as redes sociais vão estar na descrição aí também meu velho Para você que curte um jogo topzera, aquele FPS por exemplo tático mano Gosta de um PvE ou PvP insano então é esse aqui meu garoto No estilo Arma 3, Squad entre outros aí, a gente traz hoje para vocês aí um jogo gratuito que está em acesso antecipado Ok? Então fica no vídeo aí que a gente vai informar tudo o que vocês precisam saber aí deste novo jogo Chamado Operation Harsh Doorstop mano, multiplayer na parada e ele está como eu disse acesso antecipado Você já pode estar pedindo o seu acesso aí para quando liberar aí a gente está jogando o game Beleza? Então ele vai ser lançado a princípio aí para PC, certo? Não temos novidades ou informações oficiais sobre o seu lançamento em consoles A princípio é a plataforma PC, está disponível aí na Steam para vocês darem uma olhada E também já pedirem o acesso Vai devagar aí meu garoto Então vamos nessa A gente vai falar um pouquinho mais sobre o jogo né Ele é um jogo aí de tiro tático financiado pela comunidade E depois no seu lançamento será gratuito Como assim financiado, Jones? Ou seja, você pode fazer doações aí para o jogo Inclusive vai estar na descrição caso você queira ajudar E você vai estar recebendo acesso antecipado e exclusividade no game As primeiras versões aí do Operation cobrirão o combate básico de infantaria Com o objetivo dinâmico que incentivam o trabalho em equipe e a coordenação Ou seja, como eu disse, é um jogo tático, você precisa da sua equipe Não vai sair ruxando igual um Johnson da vida e levando bala na cara Olha que bacana, para jogar com os amigos é muito interessante E as versões futuras do jogo incluirão novas facções, armas, veículos E também suporte a mod galera Sim, vai ter suporte a mod aí no jogo né As mecânicas do jogo cada vez mais brutal e realistas Então os caras tem uma ideia aí ambiciosa do jogo, beleza? Ele se passa aí no leste do Afeganistão A princípio está aí em um conflito fictício entre as facções soviéticas da OTAN Durante o verão de 1991 A operação aí tem uma campanha bem agressiva e dirigida né A deter a expansão soviética no Oriente Médio, beleza? Então aí operações adicionais serão lançadas Já estão pensando no futuro e em atualizações Por exemplo aí, incluindo operações durante a Segunda Guerra Mundial A galera que curte aí a Segunda Guerra Mundial vai ter Operações aí Guerra do Golfo também E novos conflitos fictícios, certo? Ocorrendo em cenários passados, modernos e futuros Então tem guerra para todo tipo de gosto no bagulho, irmão Esse é o jogo, beleza? Esse jogo é bacana Vamos falar um pouquinho aí dos requisitos Enquanto no fundo aí vocês apreciam aí Alguns testes de algumas armas aí Que tem no game já Então tem armas aí para todos os tipos de gosto também, beleza? Então enquanto a gente acompanha Vamos passar aí os requisitos para vocês do game Eu vou falar o Minimus Primeiramente aí Windows 7 64 bits 8.1 e o 10 também Que é o Core Processador i3, né? É... 6.100 Certo? Um AMD FX 8.320 Memória RAM 8 De memória RAM na parada E a placa de vídeo é o NVIDIA GeForce GTX 760 Ou o AMD Random R9 270X, beleza? E aí com 2 GB de VRAM na parada DirectX 11 E a princípio o armazenamento são 15 GB Vamos agora para os recomendados É 64 bits Windows 10 O Intel Core i7 7700, né? Ou 7700, como queiram Ou o AMD Ryzen 5 1600 Aí de memória RAM já 16 GB de memória RAM Placa de vídeo GTX 1070 Ou o AMD Rx Vega 56 DirectX e a versão 12 daí também Beleza? Então praticamente é isso aí As informações que a gente tem do game A princípio aí Ele tem a disponibilidade de idiomas apenas no inglês A princípio, certo? Então praticamente é isso Data de lançamento ainda não tem Como eu disse Está em acesso antecipado Mais informações eu vou estar trazendo aí Para vocês sobre este jogo Então quero que vocês comentem O que vocês acharam Vou deixar rolando aí ainda Algum showcase aí ainda Das armas para vocês estarem vendo No fundo Enquanto isso você comenta O que você achou Da notícia do game E tudo mais Se já conhecia ou não Se se interessou O que você achou, mano Então comenta aí para a gente Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço E fui! Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.